Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Evandro Batista Bom, nesse vídeo a gente vai ver como codificar o cartão de memória Porque assim, você codificando, você pode ocultar alguns arquivos Importantes que você tenha no cartão Então se você perder o celular ou se mesmo te roubar o celular Essas pessoas não vão ter acesso ao seu cartão, ok? Então pra isso, a gente tem que vir aqui, ó, nas configurações Depois vamos aqui em mais Segurança E aqui nós vamos procurar esse item, ó Codificar o cartão SD externo Vamos clicar nele Vamos clicar aqui embaixo em Ativar Aqui nós vamos clicar em Sim E aqui, excluir arquivos multimídia de codificação É porque se você tiver músicas, fotos Então é melhor você clicar em Sim Por quê? Porque assim, ele não vai codificar esse tipo de arquivo Tá? Porque se ele codificar, você não vai poder estar usando a música Beleza? Então vamos clicar em Sim Vamos clicar em Continuar Você vai colocar uma senha Tem que guardar essa senha bem segura Porque se você perder, você vai pra roça E vamos clicar em Aplicar Ele, apareceu a mensagem aqui, ó Aguarde até a conclusão da codificação do cartão SD E se você baixar aqui a veneziana, ó Ele tá preparando o cartão SD Codificando o cartão SD Ó, tá em 35%, 39% Quando chegar em 100%, ele já estará codificado Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Tá? Pra ajudar o canal a crescer Se puder também, deixa um like aí no vídeo Valeu, obrigado Tchau, tchau Tchau